Ela tá virada, mais uma vez de rolê na quebrada Chegou de quem aprontou na madrugada Minha gata tava bolando com os problemas com a minha sogra Eu não gosto de te ver triste e nem quando tu chora Eu vim com os papos de futuro pra poder tranquilizar Eu falei pra ela Hoje a xereca Eu falei Vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho Devagarinho Com a xereca O R7 falou pra ela Hoje a xereca Eu falei Oi pra ela Vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho com a xereca Se o R7 mandar tu vai ter que suar Porque se a tropa mandar tu vai ter que suar xereca Se inscriar mandar tu vai ter que suar Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Minha gata tava bolando com os problemas com a minha sogra Eu gosto de te ver triste e nem quando tu chora Com os papos de futuro pra poder tranquilizar Eu falei Vem devagarinho com a xereca 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 Se o R7 mandar tu vai ter que suar xereca Pois se a tropa mandar tu vai ter que suar xereca Se inscriar mandar tu vai ter que suar Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Na palinha da A, na palinha da xereca Na palinha da A, na palinha da xereca Na palinha da xereca Vem devagarinho com a xereca